Tá preparada? Não importa, tô. E se o exame falar que não é o pai? É como se seja o que Deus quiser, né? A gente tem que estar preparada, né? Ela fala que é, né? Ela fala que tem certeza que é dele. Mas o rapaz tem dúvida? O rapaz que tem dúvida. Tá preparada? Tô. Podemos anunciar? Pode. Atenção, dona Sânia. Esse rapaz é ou não é o pai biológico da sua netinha? Luzia, com você. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai, o Eliton dos Santos Batista, pode ser considerado o pai biológico da filha Lara Sofia de Jesus Santos. Ele é o pai da sua netinha. A Luzia vai te passar o exame. Ou seja, já que ele registrou, agora é só fazer o papel de pai. Só assumir, né? Em todos os sentidos. Quero perguntar uma coisa pra vocês. Eu queria ver se conseguiu um advogado pra entrar com um negócio de pensão, que ele não quer ajudar. Não quer ajudar? Não quer ajudar. A gente vai dar um jeito aí pra ajudar a senhora, viu? Mas ele falou que não quer ajudar ou porque estava esperando? Ele falou, falou que não quer ajudar, não. Toda vez que a gente pede as coisas, ele nunca tem pra ajudar, entendeu? E a própria mãe dele falou pra gente, igual, que ele tá trabalhando de carteira assinada. E eu quero que ele ajude a dar pensão pra neném, porque já é bom, né? Nós vamos entrar na... A melhor coisa, amiguinho... Como é que é o nome dele? O Eliton. O Eliton. A melhor coisa, vai lá, faz o acordo, paga a pensão direitinho. Porque, querendo ou não, a justiça vai mandar bloquear o seu salário na empresa, amigo. Ah, mas eu vou sair do emprego e não tenho que pagar a pensão. Tem nada, não. Não, a justiça cobra do mesmo jeito que a criança come e precisa de vestir se o pai tá ou não tá trabalhando. Então, meu amigo, a melhor coisa é a sua filha, ela vai crescer lá na frente. Agora, ó, meu pai não me ajudou em nada, viu? Então faz o seguinte, olha pra aquela câmera, câmera 2 ali. Dá um recado para esse rapaz. Ó, Eliton, eu quero que você ajude a sua filha. Agora você pode ter certeza que tem um resultado em mãos. A senhora quer que ele assuma o papel de pai. A senhora quer que ele assuma o papel de pai. Que seja pai pra ela. Um pai de verdade. Não só na palavra. Como é que é o nome do atual companheiro da sua filha? O nome dela é Thomas. A senhora dá certo com ele? Dou, ixi. Meu gê é uma maravilha. Thomas, grande homem que você é. Primeiro, você se apaixonou por uma menina de 15 anos, grávida, de um outro homem. Assumiu essa menina grávida, ele ajudou durante o... Ajudou, ajudou muito ela também. Ajudou durante a gestação dessa menina. Hoje vive com essa menina, cuida não só dela, mas da filhinha dela. Você sim é um homem de verdade. Parabéns pra você, viu? Olha, depois da nossa produção, se tiver alguma advogada acompanhando a gente aí, se quiser entrar com a ação, liga na nossa produção. Coloca o telefone da produção na tela, por gentileza. Liga na produção pra você ajudar essa avó a entrar na justiça e obrigar esse pai a pagar a pensão. 3, 2, 5, 4, 92, 94. A gente vai tentar te ajudar nisso também, tá bom? Leve um beijo pra sua filha, pra sua neta e pro seu genro também. Obrigada. É um homem de verdade. De verdade. Né, Luzia? Claro. A gente tem que falar, o homem que não presta, a gente fala que não presta logo. Mas quando o homem faz o papel de homem... Tem que dar valor. Tem que dar valor, né? Claro. Dê valor nele, viu? Luzia, obrigado. Obrigada, eu tô de boa, Lá. Bom, descanso pra vocês. Obrigada. Que a gente sobreviva nesse calorão. Nossa, tá difícil. Muito obrigado, viu? Obrigada. Um abraço, viu? Um abraço, viu? Um abraço, viu?